Você quer saber o que é legal disso tudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê, é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Porque, porra, assim, dá pra gente... A matéria escura, ela pode abrigar... A matéria escura, ela pode ser... A gente não sabe, né? Mas pode ser que ela tenha uma partícula dela. Entendeu? Uma partícula. A gente não sabe se tem uma partícula ou não. Existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí, no fundo de montanhas e tal, pra ver se detecta a partícula da matéria escura. Até agora, por enquanto, nada, né? Então... Onde que a gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é, como funciona, nem nada? Por isso que os caras fazem. Eles cavam uma montanha e lá no fundo dela, a, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, eles colocam um tanque gigantesco lá, de água e tal, tudo muito bem tratado, muito bem. E deixa lá. Se ela tiver uma partícula, eles acreditam que essa partícula, em algum momento, né? Ela vai causar uma pequena variação ali. Porque ela vai atravessando a montanha, tudo, sem interagir. E na hora que ela atravessar a água, aí eles têm os sensores e tudo, que eles vão conseguir detectar. Mas até agora, nada. E tem vários desses experimentos. Tem na Antártica, tem na Itália, né? Que é famoso também. Porra, por que que não... Por que que é... Caralho. Ó, os caras botam lá o tanque com água, os sensores e o caralho, não sei o que, esperando que a matéria escura interaja com isso, que é, sendo que ela não interage com nada. Se ela tiver uma partícula. É que a gente não sabe se ela tem. Não, e mesmo que tenha, o que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali? Assim, tem algumas ideias teóricas, que a partir da... Assim, ela vai interagindo com o que ela vai passando, ela vai se interagir. Na hora que ela interage com os átomos ali, gravitacionalmente, pode emitir alguma coisa. De forma assim, a interação gravitacional mesmo. Tá. Porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente, isso é certeza. Tá. Agora, os outros tipos de interação que a gente não... Ela não... De forma alguma, sabe? Com nenhum tipo de matéria. Então, na hora que ela passa, ela pode interagir gravitacionalmente, ter um sensor ali, que percebe essa interação, e aí a gente sabe que se passou não as partículas. Mas até agora não foi nada. Nada. São vários experimentos, nenhum detectou absolutamente nada ainda. Então, isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical, que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros, que a gente não vê. Esse pequenininho de massa estelar, que é aquele de 10, 20 vezes, que estão isolados. Ele não... Nenhuma estrela passa perto dele, nem nada. Então, a gente não vê. Então... Mas ele age gravitacionalmente pelo universo. Então, será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca, né? Existe essa ideia ali também, né? Que tem das anãs marrons, né? E tem da isso. Que a anã marrom é um tipo assim, não é nem estrela e nem planeta. É meio que estar no meio termo ali. Ela nem se decidiu nem... Porque é planeta nem estrela. E ela não tem missão nem nada, né? Qual que é a definição de estrela, então? A estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear dentro do seu centro. Ele tem massa suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear. Tá. Que é diferente de um planeta. Um planeta... Um planeta não tem... É o que a gente aprende na escola, né? Planeta não tem luz própria. O que é essa luz? É o processo de fusão nuclear que gera luz. Tá. Planeta não tem massa suficiente para o processo de fusão começar. Tá, tá. Entendi, entendi. E aí, a marrom... Aí existe um objeto chamado... A marrom... Eu podia até fundir, mas eu não sei se eu quero. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E é dificílimo de detectar, porque como ela não emite radiação, a gente não vê. Para ver, tem que emitir radiação. A gente não vê e ela interage gravitacionalmente, porque ela é um objeto... Tem que emitir radiação ou refletir radiação, né? Emitir ou refletir. Tá. Porque é uma dessas coisas para a gente poder ver. Mas a nan marrom, ela deve estar isolada. Ela não deve estar orbitando uma estrela. Então, se ela está isolada, dificilmente ela vai refletir. Ela emitiria. Imagina... Algumas a gente já identificou. Sim. Então, aí tem essas ideias. E o que é a matéria escolha? A gente não sabe. Então, fica nessa questão aí. Tá, vou fazer uma pergunta muito burra aqui que eu sempre quis fazer. Vamos lá. Na matéria... Assim, todos esses 96% do universo que a gente não manja, que é a energia escura e a matéria escura. Na matéria escura, é possível que tenha algum tipo de vida ali? Vai saber, né? É. Outro grande mistério. Mas assim, mas chega a ser um mistério? As pessoas chegam a cogitar esse tipo de coisa? Ou não? Assim, a vida... A gente sempre trata a vida como uma questão da matéria visível, né? Então, é carbono. Só que como a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não tem nem como dizer se existe, por exemplo, um carbono escuro, digamos assim, sabe? A gente nem tem como saber. Mas assim, quando a gente fala de vida, em geral, é da matéria visível. E vida, vida para o ser humano, vida é necessariamente baseada em carbono. Assim... A que a gente conhece, né? A que a gente conhece. A que a gente conhece. É, pode sim. Pode ter outros. Quando a gente está procurando vida, a gente está procurando carbono. É, seria... A gente está procurando seis elementos, cara, para a vida. A vida, ela precisa de seis elementos. É hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Esses seis elementos, se você fosse fazer um bolo da vida, você precisa lá de açúcar, fermento, farinha. Seriam esses seis elementos aí. Para a vida que a gente conhece. Para a vida do jeito que a gente conhece, exatamente. Esses seis elementos, eles vão ser misturados de uma certa forma, aquecido num determinado forno e aí vai começar a coisa a surgir a vida ali. É igual fazer um... É igualzinho fazer um bolo, cara. Mesma coisa. Caralho. Se aquecer demais, queima você... Você não tem bolo. Se aquecer de menos, o bolo murcha. Você não tem bolo também. Então tem que ser tudo muito bem delicadinho. Então a gente deu muita sorte. Muita sorte. E além de... Além de tudo muito certinho, a gente ainda desenvolveu a consciência, né? Ah, e depois foi... Foi evoluindo, né? Que a gente chama. É uma chance meio sinistra, né? Por isso que eu falo, cara. É difícil de não acreditar em Deus, né? Por isso que eu falo que não existe em outro lugar. Mas só voltando um pouquinho no negócio da matéria escura, eu deixo uma dica aqui para a galera que existe um ramo hoje, né, Roberta? Que é estudar o lado escuro do universo, cara. Que é energia escura e matéria escura. O que que está escondido nesse lado escuro do universo? Pode ter muita coisa ali. E existem... Aqui no Brasil vai ser inaugurado um telescópio lá na Paraíba chamado Bingo. E esse telescópio Bingo, eu trouxe até o cara aqui do Bingo no Ciência Sem Fim. Foi legal pra caramba. O objetivo desse telescópio Bingo é estudar o lado escuro do universo, cara. Porque ele vai ter os sensores, as antenas, as cornetas que eles chamam, né? Que vão começar a detectar sinais que podem levar a gente a entender o que é a matéria escura, a energia escura, esse lado escuro do universo. Então, tem um dark side pra gente entender. É, isso assim, pra mim, é tudo meio contraditório, pra ser sincero. Porque, ó, a gente está construindo um bagulho pra estudar a matéria escura que a gente não consegue detectar. Isso aí. Mas é porque, igual o Roberto falou, teoricamente, né, existem as interações que ela faz. Então, vamos atrás disso aí. Entendeu?